Hoje é uma honra de ter conosco, pela segunda vez, o nosso querido Presidente da República. Os senhores que não haviam muito especial chamam ao palco o grande Felipe Lá Sérvia. Hoje é uma honra de ter conosco, pela segunda vez, o nosso querido Presidente da República. Quisemos fazer uma pequena surpresa, uma pequena honragem ao nosso querido Professor e Presidente. É, já a tradição neste teatro, as figuras, os espectadores que mais acarinharam este teatro, terem o nome numa das cadeiras. E hoje temos esse privilégio de pôr na sua cadeira o nome de Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigado e viva a piada! Aplausos Aplausos Tchau, tchau.